Salva-me, ó Mãe do Santo Amor, fonte de clemência e doçura de piedade. Tu percorres a terra para ajudar aqueles que clamam por Ti. Belos são Teus modos e pacíficos Teus caminhos. Em Ti brilha a beleza da castidade, a luz da justiça e o esplendor da verdade. Tua envolta em raios de sol, estás resplandecente com Tua coroa, onde brilham doze estrelas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce Coração de Maria, sede nossa salvação.